Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Fernando Braseiro e esse é o RetroGames BR 3.0. Hoje na verdade é um vídeo sem tiro curto, só pra mostrar pra vocês uma nova funcionalidade que o YouTube está disponibilizando pra gente. Não sei se vai dar certo, mas eu achei bem interessante. É um chatzinho que ele disponibilizou no nosso menu superior. Ele está com mensagens, se você clicar aqui, ele provavelmente, se você não recebeu, vai receber uma mensagem do YouTube informando como é que é esse novo jeito. Ele vai abrir um chatzinho, parece os Hangouts pra quem usa o Gmail ou mesmo outro chat, WhatsApp, esses programas de mensagem instantânea, é bem parecido. O Messenger do Facebook te recebe uma mensagem do novo jeito, o novo jeito de compartilhar. Agora você pode compartilhar vídeos, conversas com os amigos do YouTube. É possível a gente formar grupos. A gente entra aqui, ó, pra enviar o convite. A gente copia e disponibiliza pra alguém. Manda nos comentários, manda no Facebook, manda no WhatsApp, manda pra onde for, disponibiliza. Bota na descrição do vídeo, a pessoa entra, pum, ela vai ser adicionada na sua conta. Você pode dar uma olhada aqui na minha conta, vamos ver quem já está adicionado. Marquinho Grafite, chamando a gente. O Álvaro Gamer, o Games Imperdíveis. Vou dar uma olhada aqui nos contatos, quem já está, eu já adicionei. O canal Gabiruta também, nosso parceiro Tio D. E a Little Maris Craft, a nossa Melissa Ternicraft, mandou aqui pra gente. Por enquanto é a galera que tem. A gente pode procurar pelos nossos contatos também, ó, adicionar. Já mandei pro Geogamer, outros aparecerão. Existe a possibilidade de fazer grupos, ou mesmo trocar ideia direto com alguém conhecido. Por exemplo, não precisa mais poluir, às vezes, tanto um vídeo com... Ah, vamos trocar parceria, vamos fazer isso, você quer... Não, dá um jeito, acha o contato dele, se estiver na descrição do vídeo, manda um inbox, troca, informa em parcerias, faça um grupo de divulgação, uma ferramenta bem interessante e grátis. Assim, não precisando usar outra rede social. Eu acredito que seja essa a ideia do YouTube. A gente poder fazer divulgações, trocar ideias, formar parcerias, sem ter que ir pro Facebook, sem ter que ir pro Instagram, a gente ficar sempre no YouTube. Isso até porque... Vamos supor que a gente tá assistindo um vídeo de um parceiro qualquer. Alguém, um outro chama aqui, a gente não precisa ir lá no vídeo dele responder, esperar que ele responda no comentário. A gente tá aqui na ideia direto com ele, enquanto o vídeo do parceiro tá rodando. Então, é uma ferramenta bem interessante. Recomendo que usem aqui na descrição do vídeo. Tá o meu linkzinho, podem me adicionar à vontade. Vamos trocar ideia. Muito obrigado pela atenção, pessoal. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho